Música Ao promover a 13ª edição do Congresso de Direito da Unifenas Campos de Alfenas, a coordenação do curso trouxe ao debate os desafios que os juristas têm pela frente. Confira. A reitora Maria do Rosário Araújo Velano foi quem abriu o Congresso, que teve como foco os novos desafios do direito e a relação destes com a sociedade e o meio ambiente. As mudanças de paradigmas que surgem da pós-maternidade, bem como a crise em que vivemos da ineficácia normativa, exigem o repensar do papel do direito e da justiça nas sociedades contemporâneas. As reflexões sobre o futuro do direito começaram com o tema direito digital. O advogado Alexandre Ateniense destacou o fato de que as práticas processuais por meio eletrônico são uma realidade. Dos mais de 90 milhões de processos judiciais hoje no país, 8% já tramitam na justiça sem papel, o que vale afirmar que quem se formará daqui a cinco anos encontrará um futuro bem diferente na advocacia. Isso é um desafio muito grande para a advocacia porque muda de forma absoluta toda a forma operacional com que se lida na prática do judiciário. Processos judiciais por meio eletrônico, consumo menor de papel. Benefício para o meio ambiente, que foi assunto desta palestra, que propôs uma quebra de paradigmas diante de um modelo de sustentação econômica que não se sustenta mais, haja vista as mudanças climáticas e que apontam um cenário complexo para a produção de energia e alimentos. A grande questão da mudança ambiental passa por uma revisão pessoal dos nossos valores, daquilo que nos motiva em relação à sociedade, daquilo que nos motiva em relação ao consumo. Então é uma mudança que eu digo assim, no sentido de que nós olhemos para a gente mesmo e perceber que há muito que cada um de nós tem que fazer nessa questão. Os desafios são muitos para os futuros bachareis em direito. No campo do direito penal constitucional, terão de lidar com o Código de Processo Penal de 1941. Como afirma o palestrante, são mais de 70 anos e um tanto defasado, ainda que com alterações pontuais. Mas mesmo no campo dessas alterações, onde ocorreram alterações especialmente a partir do ano de 2008, ainda há muita discussão na doutrina e também nos tribunais a respeito de aspectos de ordem constitucional. Na área do direito penal econômico, a atenção se volta para crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, de lavagem de dinheiro e o mal da corrupção. Com o passar do tempo, obviamente que a criminalidade vai se aprimorando, vai se modernizando e é preciso modernizar os instrumentos de combate à corrupção. O 13º Congresso de Direito da Unifenas também trouxe ao debate questões relacionadas aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, palestra proferida pelo Desembargador Federal do Trabalho Terceira Região, Sebastião Geraldo de Oliveira. Hoje nós temos muitas demandas novas na Justiça do Trabalho. Antigamente era hora extra, parcela recessória, férias. Hoje nós temos o direito da pessoa humana, o direito da personalidade. Para encerrar o Congresso, a Desembargadora Federal do Trabalho, Thaisa Maria Macena de Lima, abordou a questão das faces da velhice na família. Ela disse que a sociedade deve estar atenta aos abusos contra os idosos. Quando a família falha, então a responsabilidade é da sociedade que tem que denunciar os abusos e a responsabilidade também é do Estado para garantir esses direitos quando a família e a sociedade falham. Após três dias de Congresso, a Coordenadora do Curso de Direito da Unifenas fez uma avaliação positiva dos temas abordados. Nós tivemos aqui pessoas, juristas profissionais do direito, renomados, de grande saber jurídico e contribuíram muito para o crescimento, para o aprimoramento do conhecimento dos nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto